Baby, te falta empatia, falta mais carinho Me falta melodia pra escrever teu mino Que eu te quero amanhã, ouvindo o som do chamão Até lembrei que será assim por causa do seu signo Scorpio, vou tomar cuidado ao te estender a mão Não quero teu veneno no meu coração E hoje não Triustaque nordestino, a fé é um delírio Mistura de Caetano com dominguinhos Ela é daquelas que gana, suspense com drama Ela é tipo um filme, nunca compreendi Gosta de Bacurá, me manda uma xilografura de cordel Tua pele morena, baby, é natural No quadro da tua vida, ela é o próprio pincel Yeah Teu sorriso me vecia, isso é um perigo Tua voz de anjo sussurra no meu ouvido Na cama eu sou teu fã, mas acordar de manhã E perceber que outra vez cê já tinha saído É fó, sexy sem ser vulgar, ela é gostosa Patrimônio do Brasil e essa praça é nossa Cabelo cacheado e ela só me enrola E eu te quero toda hora até perder o juízo E nós não rala e rola, baby, é queda e tiro Vamos pra Copacabana, num fim de semana Tua joelha e peça, tua mão na frente, Cris Pra que tudo isso? Já virou meu bicho Te ouvi cantando, amor Vale o risco, então casa comigo Eu quero um compromisso Ragnas é foda, mulher, e sabe disso Yeah Uh, não, não, não Não, 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 não Yeah Uh, uh Uh, uh, uh 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 Uh, uh